Música Olha, após a condução do Rafael Santos Silva, agora tá sendo apresentado os outros dois aqui na delegacia. Tá vendo aqui na cabeça deles? Todos dois de touca. Todos dois com aquela touca padronizada do hospital, porque após a confusão acabou cortando a cabeça de todos os dois com a arma branca que você viu lá nas imagens. Olha aqui a camisa dele, ó, ensanguentada, no momento lá que ele tentou estancar o sangue lá na confusão, ali nas margens da BR-316. Ô, meu bichinho, o que aconteceu lá, meu bichinho? Só confusão lá. Só confusão de cachaça mesmo. Foi de cachaça mesmo? Só cachaça, só cachaça, só cachaça, só cachaça. Mas quem é que tava armado lá na hora, começou a cortar um outro lá? Não, só cachaça, meu bichinho. Mas quem foi que cortou a cabeça de você? Nós disputamos e pronto, eu dei a minha e eu dei a dele e pronto. É, três, um contra um lá. É, dois contra eu. Ah, é, dois contra tu? Ah, vai segurar as petecas. Olha aí, ele me atende e eu faço como. Mostra o braço aí, deixa eu ver o braço aí, olha o braço dele aqui, ó. Aí chado, né, bichinho? Olha, eu defendendo e faço como ele. Aí ele deixou o cara me matar. Vai de pinga, rapaz. Ah, isso aí é o velho saci. É o saci, sim. Não é guiamba não, né? Ah, é saci. E essa chave aí? Ah, essa aqui era da... Apartamento. Lá de casa, tá ligado. Aí é minha esposa, ó. Ah, essa aí é tua esposa? Oi. E aquele rapaz ali, o que é? O teu amigo? Nós disputamos. Rafael? Eu e ele. Olha aí, ó. Diz que foi a disputa aí, ó. Mas essa confusão lá da Caxeça lá, começou pelo que lá? Hã? Discussão, meu irmão, discussão. Foi porque um tomou mais do que o outro a pinga, foi? Foi discussão, rapaz. É a primeira vez que foi a ser briga assim? Não. É a primeira vez. É a primeira vez, né? É a primeira vez. Mostra o teu braço aí, pra gente mostrar aqui nas imagens aqui, olha. Olha aí, ó. O braço dele aí, ó. Ele disse que foi se defender. Nessa hora lá, baixou o ninja, gente. Deixa eu, eu quero me largar o palco. Rapaz, e agora essa cabeça enfaixada aí? Ah, peguei uma aqui, ó. Parecendo uma touca. Tem nada não. Mas tá só briga de cachaça mesmo. Vou me vestir em vira pra cá, pra te mostrar aqui como é que tá a touca aqui. Olha aí, ó. A cabeça dele como é que ficou aí, ó. Toda enfaixada. Tem um outro aqui também. Vou conversar com o outro aqui. Rapaz, cachaça, deu confusão, né, rapaz? Eu, nego, velho. Só cachaça mesmo. Como é que começou essa confusão lá de você lá? Cachaça, nego, velho. Não sabe como é cachaça. O cara tá ali tomando um, você se desentende, né? Eu, nego. Só cachaça mesmo. Quem é que tava com a faca lá na hora lá? Ele que me encontrou, mas... Não. Pegou quantos pontos aí na cabeça? Ele que tem... Todo mundo não viu lá, não tem na hora. Ela perguntou pra todo mundo lá. Foi ele que me... Ele aí que... Mas não é por isso que não vou... Aí depois, pra ficar por isso mesmo, não tem mais confusão não, né? Não tem não. Não tem não. Não tem não, não é que nós. Nós somos todos juntos mesmo. Não tem não, não bebe gajá. Agora vai todo mundo pra mesma cela, comer a mesma comida, dormir no mesmo lugar e com a cabeça sem fachada. Não tem nada não. Não tem... Quem sabe, não é possível que nós não saia um dia. Qual é o teu nome? Já disse, nego, velho. Qual é o teu nome? Já disse, nego, velho, meu nome. O teu nome completo, como é que é? É o nome da Conceição. Mas aí eu te pergunto agora aqui. A primeira vez tu usa assim essas toucas? Primeira vez? Já tinha cortado a cabeça alguma vez, assim, pra enrolar a cabeça desse jeito aí? Não, velho, não sei não, mas... Deixa eu parar a minha cabeça, a minha cabeça tá doendo. A cabeça tá doendo? Tá aí, tá sendo apresentado aqui os dois. Confusão generalizada, de acordo com informações, foi só cachaça, um desentendimento. E aí, acabou aí essa lesão entre eles e vai ser apresentado os três aqui no plantão central. Na tarde de hoje, o Copom repassou a informação que ali naquele terreno, que hoje se encontra abandonado, onde era Sincol, haveria uma briga generalizada, né? E que, inclusive, poderia haver algumas pessoas lesionadas a golpe de facão. De posse dessa informação, a minha guarnição composta por mim e o soldado Ezron e com o apoio da RP comandada pelo sargento Cleito, composta também com o soldado Renan e a Cabela Amara. Deram o apoio, quando chegamos ali nas proximidades do Brasil Palácio Hotel, conseguimos averiguar já a ocorrência já detida por um policial civil, que mesmo de folga, não mediu esforço para ajudar a sociedade. Observamos que existiam três elementos lá detidos, dois lesionados, ambos na cabeça, e mais uma pessoa que não estava lesionada. Apurando algumas informações, demos voz de prisão para os mesmos, em decorrência dessa briga generalizada e pela lesão corporal feita por arma branca. São usuários de drogas eles? Aparentemente, sim. De certo que aquele terreno hoje já não faz mais tanto bem para a sociedade de Bacabal, uma vez que ele se encontra naquelas mediações ali da BR, escuro, abandonado, está servindo simplesmente para omisear vários moradores de rua drogados, bebedores de cachaça. E essa ocorrência, como os próprios relatam, decorre dessa situação, dessa bebedeira de cachaça, desse uso desenfreado de droga. E a polícia militar constantemente e de outurnamente atende a ocorrências desse cunho naquela localidade.